Salve galera, beleza? Hoje estamos aqui na Uwash Garage Deixei meu carro de manhã fazer uma lavagem personalizada Aqui com o Alisson Oliveira, que é o proprietário da Uwash Que é parceira nossa aqui do canal Vou deixar o link aqui no vídeo aqui embaixo pra vocês Se acompanhar os trabalhos que ele faz lá Então é isso, hoje a gente vai dar umas dicas pra você de lavagem Eu vou falar aqui com o Alisson Hoje meu carro tá aqui de cobaia, né? A gente vai trocar uma ideia aqui, tirar umas dúvidas da galera aí Que lava o carro em casa, que leva o carro em lava rápido Que leva o carro em posto E a gente vai dar umas dicas de como cuidar direito do carro Beleza? Vamos chegando aqui Vamos aqui Fala com o parceiro Esse aqui é meu parceiro Alisson Boa certo Beleza? Alisson, deixei o carro aqui hoje Fui trabalhar Se vira, né? Se vira Então gente Hoje até Pra quem tá assistindo o vídeo agora Não sei como vai estar o tempo Mas hoje é um dia que tá chovendo Acho que tá uma semana inteira a gente tá com chuva Sim Mesmo assim eu deixei o carro aqui Tem gente que vai falar Pô, mas você é louco? Tá rasgando dinheiro Deixando o carro na chuva Mas aí que tá Ele vai explicar algumas coisas aqui Que mesmo com chuva A gente pode ter esse cuidado E deixar o carro pra lavar O que você fez no meu carro aqui hoje, Alisson? Primeiro vamos fazer um merchan da firma Quanto tempo você demorou pra fazer o seu carro de novo? Verdade Tem dia Tem época aí que Acho que o máximo teve Fiquei 28 dias se eu não me engano 28 dias E quando o nosso carro não tava tão sujo Praticamente A camada de sujeira que ficou Tava bem superficial Sai fácil Então a durabilidade desse tipo de lavagem Que é aplicada aqui Que o Alisson faz Bem maior do que essas comuns aí As comuns mais é Pra tirar o dano O carro fica limpo Vamos dizer, né? Não tem proteção Acho que é um erro comum Meu senso Porque assim Muita gente acha que O carro só vai ficar bom Só vai ficar inteiro Com polimento, né? Sim E o grande vilão Do carro Em si É a lavagem Uma lavagem correta Ela pode trazer alguns danos Às vezes irreversíveis Pro carro Um produto correto Uma química Que não pode ser usada Numa borracha Então tudo isso Vai trazer um dano pro carro Então Um tratamento adequado De lavagem Eu vou fazer uma analogia Aqui pra você entender bem Às vezes Se você for fazer uma cirurgia Você vai ter que ficar um tempo Sem comer Você vai ter que fazer Uma raspagem de pele Você vai ter que fazer Todo um processo E na lavagem também Diferente do que o pessoal Às vezes acha A lavagem profissional Não é somente Você chegar Até a água no carro E secar Não Às vezes O seu carro Por exemplo Hoje nós demoramos 4 horas e meia Lavando Só a lavagem Só a lavagem Que seria Não comparando Mas tipo O que o cara Dá uma ducha Num posto Você A sua ducha Mas que é Mais especializada Não é aquela famosa Sabãozinho Água e seca Não pode Porque assim Existem vários tipos De sujeira Então de repente Numa parte Você vai ter que usar Um tipo de shampoo Numa outra parte Você vai ter que usar Um outro tipo de shampoo Não é simplesmente Eu vou dar um exemplo Você chegar no lava rápido O cara dá um banho De limpa a baú No seu carro Bate o marco E você vai embora O carro fica bonito Isso Isso que eu ia falar O carro até fica bonito Olhando Mas não sabe O dano Que aquele tipo De lavagem Pode causar Não de repente Na hora Mas futuramente Médio e longo prazo É um dano Como eu já disse Irreversível Por quê? Porque você está ali Jogando Por exemplo Toda vez que você Usa um produto ácido Dependendo para qual parte Que ele for recomendado Você tem que usar o neutro Por quê? Porque o ácido Ele vai continuar agindo Então se você não jogou Um produto neutro Que acabe com aquela ação Você vai estar dando Fica no carro Vai estar aumentando O ponto de ferrugem Vai estar aumentando O ponto que vai abrir O verniz de pintura E assim vai E um detalhe interessante Aqui Tem alguns amigos Mais próximos Sempre que eu venho aqui Ou sempre que eu posto Fotos do meu carro Tem a galera que pergunta Quanto que eu paguei Para polir É isso Eu tenho meu carro Desde dezembro Mas acho que eu trago aqui Acho que desde fevereiro Ou março Se não me engano E eu nunca poli Você nunca poliu meu carro Mas o tipo de lavagem Você pulei isso Ele dá um aspecto De quem olha Fala Onde você poliu seu carro Eu vou mostrar aqui Depois o carro Acabou de ser lavado E vocês aí Que estão assistindo Vão reparar Que realmente O brilho Chama né Não com polimento É porque o carro Está limpo Marcelo Você entendeu E mesmo com polimento Profissional Eu vou entrar um pouco Nessa de polimento Às vezes o pessoal Chega e fala assim Olha Quanto é para polir meu carro Um polidor profissional Hoje Se ele cobrar Abaixo de 800 A mil reais Um polimento Ele não está fazendo Polimento técnico Ele pode estar fazendo Mas não da forma Total Correta Que seria Polimento de detailer Ele está fazendo Um polimento comercial E esse é o que Muita gente Às vezes fala Pô mas Comprou 500 600 200 Sei lá Muito diferente Do Não menosprezando O trabalho Dos caras Mas O trabalho correto Que é esse polimento técnico Aí Ele não se compara A aqueles polimentos De 100 120 reais Que é feito Aí Com medicinas Eu vou falar No contexto geral Talvez se o pessoal Soubesse Que o profissional De estética automotiva Estuda Para poder Aspas Lavar um carro Eles dariam mais valor É difícil É difícil Às vezes eu conheço Amigos profissionais Que fazem um serviço Abaixo do mercado Para não ficar sem trabalhar Mas assim Acaba se desvalorizando Acaba se desvalorizando Alguns saem da área Por quê Porque as vezes O pessoal não conhece E o pessoal não conhece Acaba cobrando barato E se prejudica Se prejudica Porque não é um trabalho fácil Não é Eu que sempre estou aqui Eu vejo Sempre acompanho você A gente sempre está aqui Até quando eu não trago o meu Eu sempre estou aqui Ver se lavando os outros Quem conhece Quem acompanha Sabe que não é Uma simples lavagem Um simples polimento Alguns amigos Que passam por aqui Que o mais escuto É Nossa Estou cansado Só de ver você trabalhar Exatamente A gente sabe Mas é bom A gente explicar isso Porque tem muita gente Que está assistindo aqui Que não tem noção Pode ser que depois Que veja esse vídeo Que veja as suas explicações De repente Vai olhar com outros olhos E acaba valorizando O trabalho também Eu vou por exemplo Dar uma outra indagação Que eu falei com o cliente Outro dia Você compra um carro De 30 a 50 mil reais Paga um IPVA De mil a 4 mil reais Você vai pagar Um seguro De 4 a 5 mil reais Para depois dar do xia No seu bem No seu patrimônio De 15 reais Você vai deteriorar O seu bem Porque você acha Que uma lavagem profissional Não vai durar tanto Então não fala por mim Existem vários profissionais Também No trabalho profissional Eu vou dar um exemplo Do que foi feito no seu carro Você vai sair lá na chuva Certo Ok Só que o seu carro Ele está protegido Com nanotecnologia Então você vai dar água Vai escorrer Não vai ancorar em cima do carro Em caso de chuva ácida Não vai ficar o carro Todo marcado Se o carro pegar um pó Você vai pegar a chuva Vai sair facilmente a poeira E mesmo se você resolver Lavar em casa Vai facilitar E muito O seu serviço Um detalhe importante Que hoje é quinta-feira Eu deixei meu carro aqui Para lavar Amanhã não poderia deixar Porque sábado A gente tem um evento Para ir No salão do automóvel E eu quero meu carro Limpo para sábado Eu vou pegar chuva hoje Para ir embora Eu vou pegar chuva amanhã Porque eu vou trabalhar Com ele na rua E mesmo assim A garantia de que sábado Se tiver alguma sujeirinha Bem mais simples De limpar Do que se eu tivesse Que trazer o carro Para lavar totalmente aqui Quem estiver lá no sábado Vai conferir o trabalho Exatamente Bom Aris Fala aqui um pouco Para a gente agora Do que você fez Você vai falando Eu vou mostrar o carro aqui Para o pessoal ver O brilho que está o carro Aqui vocês podem ver Até o reflexo da lâmpada O carro está totalmente Foi feita uma descontaminação Química Descontaminação física Da lataria Proteção O carro foi todo Encerado também Uma limpeza bem profunda Então É importante Você falou que o carro Foi encerado Eu trouxe meu carro Para lavar Sim Não é comum Você ir no lava rápido Você ir Tem lava rápido Tem que lava Lavagem com cera é tanto Lavagem sem cera é tanto Sim Mas aqui Você tem Quais tipos de lavagem Que você tem aqui Que você faz Não falando de valores Tipo de lavagem Que você tem aqui Olha Marcelo Isso é filosofia De trabalho minha Porque eu comecei A estudar Estética automotiva Por não ter quem Cuidasse do meu carro O pessoal não conhece Sabe que eu Tenho um carro preto Há quase 15 anos Então fui buscar Informação E estudar Para poder Saber Cuidar E você Você postou Essa informação Porque você Sofria com gente Que lavava o seu carro E judiava dele Vamos dizer Ou por curiosidade Eu vou te dar um exemplo Voltando lá atrás Do que a gente está falando O cara vai lá Ele acha um absurdo Pagar a cara Para lavar o carro Aí ele paga um polimento Que seja de 300 reais O carro sai lindo Perfeito Do polimento Correto? Certo Na primeira ducha de poço Lá se foi os 300 reais dele É uma coisa superficial Eu vou te dar um exemplo aqui Por exemplo A gente Eu tenho um balde Com grit guard Que é esse balde aqui Onde todas as partículas De sujeira Descem E não voltam Para serem estregadas No carro Então por exemplo Você vai chegar No poço de gasolina Ou na ducha Eles vão bater A espuma no seu carro E aí vão pegar Um pedaço de colchão velho O mesmo pedaço De colchão velho Que eles vão passar Tradicional Vão passar no vidro Na porta Na roda E se deixar Passa até no painel do carro O mesmo que fez Para lavar o cara Para lavar a roda Para lavar o pneu E aí você depois Vai falar assim Pô meu carro está feio Às vezes você está desanimado Com o seu carro Quer trocar o carro E você só não está Tendo nada Às vezes falta até De conhecimento da galera Sim Às vezes não há De repente não conhece O que é certo E acaba achando Que isso é natural Que é natural Esse tipo de lavagem Que é feita por aí Como a pessoa acha Às vezes que é normal Lavar em casa com detergente Eu Hoje eu moro em apartamento Já A gente vai falar Vamos até falar disso agora Eu já lavava Eu lavava com detergente Já cheguei a lavar Com sabão em pó Enxugava com camiseta velha Com pano de chão Pano de chão Aquele estrafo velho Que a mãe tem lá no cano Eu lavava E eu tenho certeza Que muita gente Que está olhando O vídeo agora Vai se identificar Que fazia O que até faz hoje em dia Essa questão De Qual produto Qual material usar O que que você Vamos falar primeiro Da parte ruim O que que você Cita alguns exemplos Do que você fala Nunca use isso Na sua vida Para lavar o seu carro Ah, tem os mais emblemáticos Assim que são o que Lipa bol Solopan Detergente O detergente Ele é para você Lavar gordura A cera é um tipo de gordura Então às vezes Você insera num sábado Num outro sábado Você já está passando Novamente O detergente Você passa a proteção Tira a proteção É igual o filme Pão em casaco Tira a casaco Pão em casaco Tira a casaco Isso é o detergente E o pano Que eu citei aí Quais os danos Que o pano pode Que não seja um pano apropriado Primeiro usar sempre Pano de microfibra Próprio Para lavagem de carro Não colocar força Não colocar atrito Eu vou Por exemplo Tem a secagem também Por meio de soprador Que você utiliza aqui Então os carros já tratados Como é o caso do seu Às vezes a gente já Já usa Existe espátula de secagem Existem meios mais modernos Hoje Poder estar secando Então assim O erro comum É não saber ter o cuidado É manuseio correto Eu vou tentar fazer uma comparação Aqui te cortando É como se a gente estivesse cuidando Da nossa perna Do corpo Isso Mais ou menos isso Exatamente isso É como se É a lata do carro É a pele do carro Exatamente isso Entendeu? É que nem a cera Você vai passar uma Hoje A indústria Principalmente a indústria brasileira É referência De produtos Lá fora Nós já temos grandes marcas Levando produtos do Brasil Para fora Nessa parte de Estética automotiva Por exemplo Cera de carnaúba Mesmo que você compre Uma cera de carnaúba Japonesa Alemã Americana Só existe A carnaúba Ela é proveniente do Brasil A melhor carnaúba que existe Ela é do Brasil A gente que faz E de repente o pessoal Dá mais valor Para as que vêm de fora Sem saber que daqui Tem coisa melhor Exatamente isso Então por exemplo Você usa uma boa cera É como se você fosse na praia E cada hora que você voltasse Da água Você passasse um protetor Você já está com uma camada De protetor lá embaixo Então você vai ficar passando Camada sobre camada Para te proteger É que está embaixo Só está gastando produto Só está gastando produto Então a mesma coisa é a cera Existem ceras que hoje Duram um mês Dois meses Três meses E algumas ceras Que prometem Se tiver o cuidado Correto na lavagem Até o ano Que dura aquele carro É eu lembro que Quando eu comecei A trazer o carro aqui Até porque a gente Tem uma amizade Você cuidava do meu carro Mas você me orientava De repente Com que tipo de cera Que eu podia usar Algumas coisas assim Eu sei que elas duravam Bastante mesmo Duro É um produto que dura bastante E o resultado Que ela traz para o carro É absurdo né Sim Porque assim É que nem a gente estava conversando Tem gente aqui que vai falar Mas eu não tenho Dinheiro para pagar Para os caras Fazer um trampo desse Mas dá para ser feito em casa É lógico que O profissional Ele sempre vai fazer melhor né A nossa ideia aqui É orientar a pessoa A cuidar melhor do carro Eu particularmente Que sempre gostei Tenho meu carro Tenho outro carro também Gosto de ver o carro brilhando Então eu prefiro Que o profissional cuide dele Até por conta De não ter tempo Tem muita gente Hoje em dia Mas está mais fácil O pessoal morar em apartamento Às vezes nem pode Eu não falo por mim Falo por vários profissionais da área Então por exemplo Se você gasta 25 reais por semana Para lavar o carro Uma lavagem profissional Que dure 15 dias Você gasta Em média 50 reais É o que acontece Exatamente o que acontece Com medo Eu ia todo final de semana Em um lavar rápido Em um posto Dar uma ducha Hoje Eu cuido do meu carro Você cuida do meu carro E tem mês que eu falo Uma vez né Sim 15, 15, 20 Ou algum evento específico Que eu quero dar Porque ele está lento Eu acabo gastando Mais na hora Só que se eu for fechar a conta No final do mês Vamos supor que está dando Quase horas por elas E a qualidade Que está tendo o meu carro aqui É E outra Milhões de vezes melhor Por exemplo Eu Estou falando em mim Só trabalho com lavagem personalizada Então eu não tenho uma receita Entrou 10 carros Aqui eu vou fazer a mesma coisa Não Cada carro é um caso O caso do seu carro Você tem garagem no trabalho E às vezes no seu prédio Você tem que deixar na vaga aberta Então tem que passar Uma proteção maior no seu carro Porque ele vai tomar Vou dar um outro exemplo Carro de morador de prédio Então Pode ver que a maioria do pessoal Que mora em prédio Ele tem Capô e o teto queimado A maioria Por que? O carro fica no sereno Pega só o de tia Fica no sereno Aquele ali vai cozinhando O verniz vai cozinhando A parte de cima Chega uma hora Que vai danificar Por que? Às vezes uma cera Ah vai Nunca vai acontecer E se você disserá Pode acontecer Mas vai demorar muito mais Porque o carro está com proteção Certo? Então é isso aí Galera A gente O vídeo vai ficar longo Mas assim Acho que é bem explicativo A gente vai voltar aqui Outros dias A gente vai falar Mais detalhadamente Sobre polimento Próxima vez Você me avisa Mas o legal É vir assim Porque Exatamente é o real Vocês estão vendo Que vocês assistem os vídeos Eu estou começando a fazer vlog Sempre estou maloqueirão Eu estou de social Porque eu Tipo o William Bob É o jeito que eu trabalho Então assim Eu ando com meus equipamentos No carro Eu procuro sempre Estar atento a qualquer coisa Eu para filmar Então eu estava com o equipamento Eu falei Ah Alisson Vamos gravar Porque eu acho interessante O Alisson é um parceiro nosso Ele colabora com o canal A gente dá uma força aqui Para ele também Então a gente tem uma parceria Além da amizade Uma parceria profissional Então assim Achei interessante Todas as situações Lúgicas que aconteceram aqui De a gente querer gravar o vídeo Foi o cuidado com o carro O tempo que está lá fora horrível Então assim Muita gente vai falar Pô cara você é louco Você lavou o carro na chuva Então assim A gente gosta de explicar Para a galera ver Que é um trabalho diferenciado A gente procura espalhar o que é bom Principalmente para a gente Sem contar a parte profissional A gente é amante de carro Então quem é amante de carro Como a gente Até os que não são De repente vão assistir esse vídeo E falam Pô que legal Como que eu faço isso É claro que tem gente aí De muitos lugares Que vão assistir a gente O cara pode O cara ou a mulher A gente tem Bádias pessoas que assistem Pode ir lá Da sua região E fazer Existem profissionais Em tantos lugares A gente não está aqui Que eu chamo Traz aqui no AES É claro que a galera Que está aqui A gente vai deixar Aqui o link Vai deixar o endereço Para vocês entrarem Em contato com a AES Mas por exemplo A gente o pessoal Está lá no interior Ou lá da Bahia Assistindo o vídeo Acho que o principal Que ele vai se identificar Com o tipo de trabalho Que é feito Quando eu topei Quando você me falou Que eu topei A gente fazer esse vlog É com a intenção do que O pessoal poder ter Duas intenções Primeiro Valorizar o profissional Da área O profissional da área Ele é Às vezes você acha Que o cara Nossa Mas é muito cara Quantos dias O cara vai ficar Pagando o seu carro Eu vou dar um exemplo Só Que a gente vai falar De repente Numa próxima Um polimento profissional Ele vai de corte Às vezes dois cortes Que vão tirar Uma camada De verniz Corrigir as imperfeições Refino Lustro Super lustro Depois vem a proteção Vitrificador Ou selente Ou selo Então por exemplo Para fazer um trabalho Desse É de De quatro A sete dias Como que o profissional Vai sobreviver Com o bando Duzentos, trezentos E tem gente Que não sabe disso Por isso é interessante A gente estar comentando Sobre isso E isso acaba Trazendo uma valorização Maior para vocês Que são da área É Como o Suelo falou É sempre legal Vocês valorizarem Não estou falando De mim Ou da minha empresa Mas valorizarem O profissional Porque é um trabalho Para o verdadeiro amante Exatamente A pessoa que gosta de carro E quem trabalha com isso É quem gosta de carro Porque se a pessoa não gostar Ela não aguenta Porque é muito trabalho A gente está sempre aqui Fora isso Quando eu não estou A gente se fala Pelo atisado Tudo Não é puxação de saco Quem é da área Quem conhece Vai assinar embaixo Tudo isso que a gente está falando E quem não conhece A gente está querendo passar isso Para vocês verem Que realmente Trabalhoso assim Que a gente fala Quando se faz com amor Não se tem trabalho Mas assim É delicado Tem que ter um cuidado maior Então assim Dá um trabalho Não é questão de reclamar Está tendo muito trabalho É questão de falar Valoriza Porque é um trabalho É que você nunca sabe O que você vai enfrentar Vou dar um exemplo Eu faço um carro por dia E agendado Agendado E se eu for fazer Mais de um carro por dia Cliente meu Então o cliente Como o seu carro Que eu já estou acostumado A lavar um outro carro Eu coloco dois Três no mesmo dia E começo sete horas da manhã Que eu levo em média quatro Às cinco horas Para lavar um carro Isso é uma lavagem É uma lavagem Que normalmente aí Não cabe a hora Para a gente mesmo Dezessete horas Para fazer a limpeza interna De um carro Exatamente Dependendo do estado do carro Porque realmente Isso é uma coisa Que a gente vai falar aqui Num outro vlog Sobre higienização interna Que você faz também Sim Bom Vamos mostrar um pouco aqui Aí você vai falando De novo Referente Por exemplo Aqui no meu carro Ele tem bastante Parte plástica Só essas partes pretas Todas as partes plásticas Estão protegidas O que o pessoal Costuma usar Eu não estou falando mal Porque tudo isso Que ele vai falar Eu já fiz O pessoal costuma usar Silicone E aí passa o silicone E aí Quando você vai ver O carro fica todo esbranquiçado Eu vou aqui Nessa parte Isso aqui Eu não lembro Qual foi a última vez Mas até Eu trouxe aqui Esses dias Você falou Putz Quanto foi a última vez Que a gente usou Revitalizou Revitalizou Suas partes plásticas Sim Então é assim Esse carro Toma chuva Ele lava 2, 3, 10, 15 vezes E o produto que ele passa Fica aí Parece que eu estou passando Todo dia Mas é a manutenção Aí conforme o tempo Você vai vendo Você vai lá E põe de novo Não é que nem Se eu expor Silicone Se eu meter um silicone aqui Além de eu estar prejudicando Tomou a chuva já era Tomou a chuva já era Vai escorrer pela lataria Dependendo do que for Pode queimar o verniz Da pintura do carro E assim é cuidado Na pintura Eu vou dar um exemplo Pra você ter uma ideia Existem carros Que ficam muito bonitos Carro preto O pessoal vai Comprar um carro Na agência Preto lindo Lava o carro 4, 5 vezes Fica desesperado Eu não riscaro Tanto o meu carro Então ali O que a gente chama O carro está mascarado O carro está assim Está uma coisa ali Que não é duradoura Então aqui a gente Pelo menos na minha empresa Eu faço questões Da produtos de qualidade De procedência E realmente é Porque eu sou Tem uns clientes Que acompanha Nosso canal E eu queria até Que eles Que estivessem assistindo Comentassem aqui no vídeo Não tem como Pôr foto aqui no YouTube Mas a galera Sabe o que a gente Está falando Porque tem muita gente Do nosso meio Que traz o carro aqui E vão comprovar Que realmente Tudo isso é verdade De procedência De procedência E com muito zelo Com carinho Exatamente Porque a minha filosofia Da old garagem É o que? Eu não estou lavando o carro Eu estou fazendo o que? Eu estou cuidando de um bem Que a pessoa trabalha A vida inteira Para a gente Que é entusiasta E apaixonada Por um carro A gente entende Que é isso Então por exemplo Quando uma pessoa Que gosta do carro E trazer o carro Para mim É como se a pessoa Estivesse falando Olha Cuida do meu filho Eu confio em você Então É esse sentimento Que eu quero Para a minha empresa E podem ter certeza Que quem trabalha No meio do ramo Também é assim Exatamente Gosta Bom Acho que aqui A gente já A parte externa A gente falou bastante Os cuidados Não estamos aqui Estamos aqui Para divulgar marca De ninguém Produto de ninguém A gente está falando Mais ou menos Como que devem ser Feitos os cuidados Com o carro Vamos ter outras oportunidades Aqui A gente vai falar Bastante coisa Tem bastante coisa A você falar daqui Do seu trabalho aqui Vamos ver se a gente Pega outros carros Qualquer dia que você estiver fazendo Você liga Eu coloco aqui A gente está sempre perto Aqui E vamos esclarecer Para a galera E ajudar a divulgar O trabalho também Aqui A intenção É ajudar vocês Que estão assistindo Que curtem carro Que o nosso intuito Aqui no canal É mostrar os carros E então a gente vai Aparecer Outras vezes Falar de outros assuntos Tem Polimento Tem lavagem Que você faz de motor Tem a parte De higienização Tem Muita coisa A gente vai falando Em outros tópicos Limpeza de vidros Vidra é uma coisa Da chave Nem me fala Sofri bastante Queria agradecer A todo mundo Que chegou até aqui Que viu o vídeo Agradecer ao Alisson Mais uma vez Pela parceria E por disponibilizar o tempo Ele já está à noite Alisson já trabalhou o dia inteiro Já queria ir embora E a gente está aqui E a gente está aqui tomando o tempo dele Mas eu tenho certeza Que ele faz isso aí Com carinho E ele gosta Do que faz realmente Galera aí Que está aqui Não é inscrito no canal Se inscreva aí Curte Compartilha Nosso vídeo Faz a Seminar aí Essa Essa categoria aí Que a gente tem que dar valor Espero que vocês gostem aí Um abraço Fui Tchau